Música Música Padre Adriano Simenez, director espiritual do Seminário Anu Propedeutico em Maloa, Mãe Ramutu Kouime e o canal GEMEN TV no Rádio Nacional GEMEN. Atofáre para malu experiência espiritual. Kona Bamaroma nilhéfuanebe. Ita-se-a-sai, rússi-evangelho. São Lucas, capítulo 12, versículo 4, 4, 49-53. O escritor Ida Naran Albert Nolan, aquele livro Ida, o título Jesus Today, livro Idanem, na konu ho hanouin, konabas Jesus, nemores, iha era, milenium, Idanem. Iha evangelho loron Idanem, nini anmos, Jesus, terra. Imi hanouin kata haumai loridame barraiklaran, hau dihambai imi kata klai. Haumai lori kontradição, no ahi barraiklaran. No haukarak, ahine handunni raiklaran. Atui ita-bele entende didiak, jesus ni liafuan hirakne, ita-re-uluk sentido bíblico konaba ahi. Tamba liafuan ahi, temimos iha biblia santa. Iha biblia ahi iha sentido balu, makanesan tuir maini. Ahi sae sinal presenza maromaknian, maa niha povu, no iha ni povu, ni leet. Maromakatuduan, maa mujes, iha foo sinai. Mujes haré ahi lakan, iha aiklobor, estar sardenti, maibé ahine lahamboati ida. Hosi ahine, maromakoliya, homo jes, ketasama fatin ne, tamba fatin jané, fatin santo. Êxodo, capítulo 3, 4, to 14. Teofania, nae ninian, Êxodo, capítulo 19, versículo 16, to 25. Ahi, sinal, presenza santidade, maromaknian, iha itenemuris. Segundo, ahi, sinal, maromaknian, iha kibit, nebe purifica, nohamos, i da ema, miha salam. Ia doutrina, cristana. Igreja, hanorim, konaba purgatorio, miha ahi. Ahi purgatorio, nebe purifica, ema neklamar, osi salam. Terceiro, ahi, sinal, presenza, espíritu santo, nihan. Ejemplo, iha lorom pentecostes. Espíritu santo, tumba apostolus, sira, lakam, iha sira nelet, no foquit, va sira, huri continua, nimisau, salvifica, fomoris, noquit, va humakreda. Quarto, ahi lakam, iha dalam, ba damasco, for romam, ba paulo, ne conversau, rodi, ba simbatismo, voci ananias. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, versículo 16. Ohin, iha evansuai luita rona, jesus, tehan. Imi hanouin kata, haumai, lori dami, ba reklaran. Haudihan ba imi kata, klai, haumai, lori kontralição, no lori ahi, atosunu, reklaran. Hosei sentido, bíblico, konaba ahi, itabeledehan. Katak, ahi nebe, jesus, lori mai, reklaran. Ne ahi, domi, ahi, santidade, ahi, lielos, no ahi, Espírito Santo, nebe, mai, reklaran. Haudi habot, emasira nebe, lielatu ir malu, tamba, cristo, nea presenza, iha, reklaran. Atosira, beli hatene, radomi malu, iha, kristu, nyanara, no sirabeleçai, i da deit, iha, kristu. Jesus, mai, lori opção, pro, cristo, e, contra, cristo, hili na roma, e, hili na cuco, hili sala, e, bucamori santo, mori si conflito, e mori si adame, no hakmatek. Tan ne, ahi, domine, ahi, Espírito Santo, no ahi, santidade ne, ahi, nebe, contradiz, la, comprometek, hosala, na cuco, e, buatnebe, at. Ita, labele, tauha mutuk, santidade, hosala, labele, tauha mutuk, na cuco, hona roma, maib, maib, itabuka, tau, ideidak, ihenifati, maib, domine, santidade, non aromane, nebe, jesus, luri, maine, tenki, haketak, malu, ho, buatat, na cuco, no sala. Na, jesus, nha, presenza, non ni, doutrina, luri, domi, no ha, nori, ita, hotu, atu, adomi, malu. Nya, naromane, luri, itaba naromane, no ha, luita, sai, santo, ho, la parte, iheni, santidade, tanne, ita, labele, tau, hamutu, santidade, ho, buatat, siracelo, mai, ita, tenki, buka, haketak, santidade, ho, si, buatat, no sala. Basira, nebe, moris, tu, ir, buatat, katak, siralakorissimunaroma, e, simus, jesus, ne, presenza, ihe, sirane, moris. Jus, mai, luri, ahi, basira, non, ni, mai, ni, hakarak, sunuduni, siran. Jus, mai, hakarak, haketak, emahutu, nebe, la, fiar, no, la, simu, niya, ho, sirane, be, fiar, ban, niya, kodi, simu, niya. Nia, sunu, sunu, ahi, domini, niyan, atus, nebe, haketak, malu, bele, adomi, malu, kodi, hamutu, kifil, hamutu, ta, niyanara, hamutu, ihani, ita, hotu, nebe, fiar, jus, hori, simu, no, mori, stui, jus, niya, doutrina, jus, se, mai, hori, knuni, hamutu, kwa, ita, jus, mai, haketak, ita, siran, hos, ita, hotu, hos, isira, nebe, la, simu, niya. Nune, ita, hote, nebe, jus, bolo, no, fihir, buka, hakaza, an, na, fati, atu, moris, iha, domi, moris, iha, naroma, no, moris, santo, moris, santo, kata, koopera, homaroma, kine, plano, salvação, no, participa, iha, maroma, kine, santidade, kata, iha, 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 moris, tuir, iha, nye, kanar, no, estado, de vida, halotuir, maroma, niya, vontade, santidade, nundardón, gratuito, maroma, niyan. Segundo, buka, kaza, na, fati, atu, fos, asin, konabamuris, iha, domi, na, roma, no, santidade, ba, malux, siraceluk, iha, 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 kumundade, iha, itane, aldeia, iha, itane, nasaun, no, iha, mundurraiklaran. Tan, ua, inhiira, iha, domi, mak, iha, unidade, iha, unidade, mak, iha, pasak matik, oe, mahu, tubele, moris, hoxolog, jak matik, nilara.